Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Pessoal, hoje eu vim ensinar vocês a fazer um lanchinho da tarde, da manhã e sabe com quantos ingredientes? Com dois ingredientes Aquele um que a gente é gostoso, é fácil de fazer, rapidinho, tá pronto Mamma mia! Bora Bira fazer? Bora! Então solta a vinheta! Para o nosso lanchinho eu vou usar uma caixinha de creme de leite Aquele um que faz sim, você faz rapidinho, né Bira? Sim! Tá pronto e você come gostoso, olha Gente, quem quiser usar iogurte também pode, hein? Pode! Vou usar mais ou menos uma colherinha de café Essa não é de café, mas é mais ou menos uma colherinha de café de sal Vai ficar aquela gostosura, né Bira? Para quem não quer, ai não quero comer pão, não quero comprar pão, café Quero fazer uma coisinha gostosa e fácil, né mãe? É essa a receita Vou, para começar, eu vou usar aqui, ó Aqui eu tenho mais ou menos uma 100 gramas de farinha de trigo Mas, assim, é só para começar E aí eu vou colocando farinha até dar o ponto, ó E vamos lá, ó Ah, não quero fazer com farinha de trigo, quero fazer com farinha de arroz Pode fazer Pode fazer, sim, ó Se você, a farinha que você gostar, que você quiser fazer, não é? Sim Fica à vontade Agora, o que eu vou fazer? Vou vir com mais, ó E vou, ó Colocar aos pouquinhos E vou com a mão agora Não tem jeito, né? Ó E vou aqui até dar o ponto O ponto da massa é esse, ó Não está mais grudando Foi mais ou menos, acho que umas duas xícaras de farinha de trigo, né Bira? Mais ou menos, né? Então, agora a gente vai fazer o que? A gente vai jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada, ó E vamos abrir a massa Eu vou vir primeiro, assim, com o dedo, ó Fazendo isso, ó Que não tem erro Facinho, ó É só acerto Só acerto, ó E depois vou pegar o rolo Quem não tem rolo, pode pegar uma garrafa, né? E vou abrir a massa Abri minha massa Olha como que ela ficou, a finura, ó Agora, eu vou arrumar esse recipiente E vou, ó Fazer isso aqui, ó Vou fazer assim Até cortar Ó Vou fazer mais um aqui O tamanho, gente Você pode fazer da sua escolha, né? É, você escolhe O que a gente vai fazer agora, ó Eu vou vir com uma faquinha E vou fazer isso aqui, ó Não vou cortar tudo, não, ó Só no meio, né? Só no meio, ó É o que dá o tchan É O tchan, 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 tchan Isso fica bom demais, ó Gente A gente, é legal que a gente come com os óleos, né? Cortei assim, olha Eu vou tirar aqui, ó Untei essa frigideira Com manteiga Vocês podem untar com óleo Margarina Azeite Fica à vontade E se vocês estiverem gostando Dá joinha Like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra que a gente possa entender Que vocês estão gostando Da nossa receita Vamos voltar pra receita? Sim Vou Com bastante jeitinho, é, ó E vou colocar Aqui na frigideira, ó Vou fazer com todos E já já tô de volta Vamos fritar o nosso lanchinho? Sim Já liguei o meu fogo Tá no fogo baixo Tem que fritar no fogo baixo Vou deixar fritar de um lado Depois quando for pra virar Eu volto pra mostrar pra vocês Fritei todos os nossos lanchinhos Vou tirar o último aqui, ó Agora a gente vai pra bancada Pra comer essa delícia Vamos comer o nosso lanchinho? Opa! Olha só que maravilha que ficou, ó Humm Agora a gente vai cortar aqui Você pode comer do jeito que vocês quiserem Se vocês quiserem comer com Nutella Quiser engordar igual bira assim Mãe Vocês podem comer, olha Eu engordar, né mãe? Olha ele Levantando o falso contra mim Deixa eu ver Humm Eu acho que nem precisa pôr Nutella Não Só o café É, eu fritei na manteiga e tudo Mas se vocês quiserem O lanchinho é de vocês, né? Verdade? Vocês podem comer do jeito que quiserem Gente, ficou uma massa fininha, gostosa, saborosa Quero até mais um pedacinho Passa pra cá Toma Humm Mostra aí, mãe Pera aí Quebra aí a massa Olha só que maravilha, ó Humm Espero que vocês gostaram Fiz com amor Com carinho Beijo Meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo